A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Eu tenho um barco que navega sobre o mar E que Jesus é o Capitão O nome de Jesus é doce Traz gozo, paz e alegria Que maravilha, né? Começou então ontem o nosso oitavo Alegraivos com uma missa, né? Com o Padre Fabrício Que maravilha que foi Continua hoje, tá? Hoje é às 18 horas E amanhã domingo Às 18 horas, tá? Segunda-feira e terça-feira Sete e meia da noite, tá? Ainda vai passar o Ruanderson da comunidade Ruadonai Ainda vai passar o Padre Fabinho Aquele Pega Ela Jesus aqui com a gente Muito bacana, tá bom? Muito bacana Então hoje, não é? O nosso, a missa, não é? Missa, missa, tá bom? Às 18 horas, não é? Domingo também missa Às 18 horas Segunda-feira e terça-feira Também missa Só que é às 19h30, tá bom? Amados, lembrando que Amanhã domingo também tem missa Às 8 horas da manhã E às 10 horas da manhã, tá? Então, domingo missa Às 8 horas da manhã 10 horas da manhã E depois missa Dentro do Alegraivos Às 18 horas, tá bom? Mas o bacana mesmo, gente É que no domingo Nós vamos ter um evento Para as crianças Padre do céu Para as crianças, é Mas fica tranquilo, viu? Até o nome já está dizendo Alegraivos Kids Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Então, você tem uma criança em casa Você vai trazer essa criança Nós vamos fazer um quadrado Colocar você e essa criança Dentro desse quadrado Ela não vai ter contato Com outras crianças Ela vai ficar numa distância De 2 metros de outra criança E dentro desse quadrado Você vai cantar Você vai louvar Vai ter dinâmica, não é? Se você tem 4 crianças em casa Nós vamos fazer um quadrado Colocar você e 4 crianças Então, dentro desse quadrado Você vai cantar com as suas crianças Vai interagir com as outras crianças De longe Numa distância de 2 metros, não é? Não tem contato físico É por isso que o nome já está dizendo Alegraivos Kids Cada um no seu quadrado Dessa maneira, nós estamos cuidando Da questão do coronavírus, não é? E nós estamos também fazendo Que as crianças pulem, cante, brinque Dentro do seu quadrado Para queimar um pouco dessa energia Então, é muito bacana É domingo, é amanhã 3 horas da tarde Padre, como é que eu faço Para saber sobre isso? 36282202 36282202 Liga agora na paróquia Liga agora na paróquia Para você tirar as informações Gente, a gente tem que cuidar Das nossas crianças, sabe? Elas tem que queimar um pouco De energia, não é? E a gente está fazendo isso Com muita responsabilidade Está com muita responsabilidade Tanto é que o nome já diz Eu estou falando Para ficar bem claro Cada um no seu quadrado As crianças não vão ter contato Com outras crianças Contato, que eu digo Contato físico De longe, sim Elas vão acenar Tem plaquinha para elas fazerem dinâmica Não é? Mas não tem o contrato físico Mas elas vão pular bastante E vão cantar Cada um no seu quadrado Que maravilha Vai ser tremendo É amanhã, tá bom? É amanhã E lembrando, amados Que quarta-feira que vem É quarta-feira de cinzas Não é? A missa com a distribuição Das cinzas Em três horários Às nove horas da manhã Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Tá bom? E assim começa A nossa quaresma Lembrando que durante a quaresma São cinco sextas-feiras Mais ou menos Se eu não me engano agora São cinco meses Cinco ou seis Não é? Nós vamos ter toda sexta-feira A partir de agora Toda sexta-feira Cinco e meia da manhã Uma missa penitencial Né? Ela vai das cinco e meia Às seis horas da manhã E ali você já sai Para o seu trabalho, tá? Essas missas Elas acontecem Dentro da quaresma Tá bom? Então força e coragem Lembrando que na paróquia São Paulo Apóstolo No Orquídea Na comunidade Nossa Senhora de Fátima No Zabane E na comunidade Santo Expedito No Vila Rica Todos os dias Das sete Às sete e meia Nós temos um momento Eucarístico Para você receber A palavra de Deus E para você receber também A Eucaristia Bacana, não é? Muito legal mesmo Amados Força e coragem O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Derrama sobre nós A tua bênção Senhor A tua força Tira de nós Toda tristeza Toda angústia Toda dor E todo desespero E abençoa Esta água Para que dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amados Até daqui a pouquinho Às 18 horas Dentro do Alegraivos Domingo também Às 18 horas E assim a gente vai Tocando o nosso barco Deus abençoe Tocando o nosso barco 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 Obrigado.